A índole é caçadora e soldamiga, morre de hoje nós vem Elas mordem as catoras satis, só a foita sabe que nós tem Tonelada de dinheiro e trocaram o caso da mansão É estouro, pé é louco, cachoeira Rasguei as milhas da serra após uma baita noite de prazer A traqueirinha bela dessa vez triplexo do imprimê Da dona entrega saber você foi difícil pra nós tá ligeiro Disfrutação e lazer, as cara é hino dos fofoqueiro E nas antigas diziam o sem futuro que vive do funk Olha, mas só quem diria, nós saímos da nova pra ser diamante Olha, mas só quem diria, nós saímos da nova pra ser diamante Se eu vou descer, se eu vou descer, se eu vou descer Se eu vou descer, se eu vou descer, se eu vou descer Difundindo todos os pensamentos das que zombavam pra saia de falcão É, nem eslobo da tensão Pegue poucas depois do prazer, cada um pro lado e essa paixão Esse é o bonde dos milhões Difundindo todos os pensamentos das que zombavam pra saia de falcão É, nem eslobo da tensão Pegue poucas depois do prazer, cada um pro lado e essa paixão Pegue poucas depois do prazer, cada um pro lado e essa paixão A Indole é caçadora e soldamiga, morra de hoje nós vem É, nem os mundiais que a tona chate são a foita, sabe que nós tem Tonelada de dinheiros tocadas no cofre da mansão Nas madrugadas o precejo que eu já prevejo, vixi só perdição Rasguei as milhas da céu após uma baita noite de prazer A traqueirinha bela dessa vez, triplex do imprimê Cada um negra sabe, mas sempre é difícil pra nós tá ligeiro Disfrutação e lazer, os cara reino do sofoqueiro Que nas antigas diziam, o sem futuro que vive do funk Olha, mas só quem diria, nós saímos da nova pra ser diamante Olha, mas só quem diria, nós saímos da nova pra ser diamante Esse é o bonde, esse é o bonde, esse é esse Esse é o bonde dos milhão Difundindo todos os pensamentos das que zombavam pra saia de falcão É, nem eslobo da tensão Pegue poucas depois do prazer, cada um pro lado e essa paixão É, nem eslobo da tensão Pegue poucas depois do prazer, cada um pro lado e essa paixão Pegue poucas depois do prazer, cada um pro lado e essa paixão Produção DJ W, é estouro, você é louco cachorreira